Oi gente, tudo bem? Voltei. E hoje eu trouxe uma diquinha caseira pra você que quer aí reenvelhecer essa área aqui que é a área dos olhos, tá? Eu já falei aqui em vários vídeos que eu não uso mais creme pra área dos olhos, eu só uso óleo. E hoje eu trouxe a misturinha de dois olhinhos pra gente aplicar nessa área aqui e evitar essas ruguinhas finas aqui na área dos olhos. Se você não tem, você já vai evitar, né? Vai retardar o envelhecimento aí das ruguinhas aqui, porque essa área aqui, gente, é uma área muito sensível e é uma área que envelhece muito fácil, tá? Tanto essa área aqui como as mãos. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, o que a gente vai utilizar aqui nessa área dos olhos? Vitamina E. Isso aqui é uma cápsula de vitamina E. Se porventura você não tiver vitamina E, põe um pouquinho do azeite de oliva, tá? Então, eu tenho aqui uma cápsula de vitamina E. E o que eu vou fazer? Vou misturar com óleo de rosa mosqueta, tá? Pode ser qualquer óleo de rosa mosqueta que você tem aí, mas dê preferência um óleo de rosa mosqueta de boa qualidade. Esse daqui é um óleo extra virgem, prensado a frio. E o que eu vou fazer aqui? Como que você vai fazer? Já com o seu rosto lindo. Depois que você lavar o seu rosto, se eu baixar aqui um pouquinho, eu vou furar aqui essa cápsula de vitamina E. Porque não é fácil de furar, gente. Isso aqui é muito ruim. Por isso que eu trouxe uma faca bem fininha. Ah, já consegui furar aqui. E vou colocar aqui, ó. Na palma da mão mesmo. E vou misturar com um pouquinho só, algumas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. O meu cupom, por isso que não tá quebrado, eu tenho que tirar assim. Coloquei aqui duas gotinhas. O que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui, ó. Tá vendo? Mistura bem. E depois, você vai passar aqui na área dos olhos. Passa aqui, assim, ó. Gente, o óleo de rosa mosqueta, esse óleo de rosa mosqueta puro, ele não cheira. Ele tem um cheirinho bem gelado. Cheiro de óleo mesmo, óleo vegetal. Tem um cheiro ruimzinho, não é um cheiro bom. Mas o óleo de rosa mosqueta, ele é maravilhoso. Tanto pro rosto todo, como pra cicatrizes de acne, pra evitar rugas. Então, é muito bom. Assim, pelo menos no meu caso, eu já usei vários cremes de paraíde dos olhos. Não achei que melhorou. Então, o que eu uso muito hoje em dia é só óleo. Uso óleo de coco, uso óleo de rosa mosqueta, uso óleo de abacate. Você pode usar também o óleo de azeite de oliva. E passa isso aqui à noite antes de dormir e dorme com isso. Faz assim, ó. Várias massagens aqui no óleo pra ficar bem hidratado. Tá vendo como ficou bem hidratado? E vai dormir com isso. E se sobrou um pouquinho, você pode passar aqui, ó. Já aproveita pra passar nas mãos, tá? Porque também você vai ajudar aí já a hidratar as suas mãos, tá bom? Pode ficar fazendo isso aqui, ó. Tanto esse movimento assim, como esse movimento assim. Tá? Frente pra trás, frente pra trás, enfim. E pronto, é só isso, gente. Isso aqui você pode fazer todos os dias. Porque é o que eu faço. Eu uso muito óleo de coco todos os dias antes de dormir. Eu passo óleo de coco quando eu não passo óleo de abacate. Geralmente eu uso mais o de coco. Eu gosto mais de usar o de coco porque tá mais fácil também pra mim. Mas o óleo de rosa mosqueta também é maravilhoso. Criam poderosos anti-rugas aí. Ele ajuda aí a rejuvenescer a sua pele. Tirar cicatrizes de acne. Então ele é muito, muito bom. E essa receitinha aqui você pode fazer todos os dias. Aí, gente, da forma que você usa seu creme, você pode passar esse olhinho, essa misturinha. Usa todos os dias que você já vai ver um bom resultado assim em pouco tempo, tá bom? Então é isso. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar um joinha pra ajudar na divulgação. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar escrito aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.